Pessoal, esse recurso ficou muito legal, tá muito bacana. Eu estou falando justamente do cupom de desconto. Então nós vamos acessar o menu, ver mais, cupom de desconto. Green 2021. Aqui eu vou poder definir se esse desconto vai ser em porcentagem ou em valor. Se é porcentagem, nesse produto eu vou dar 10% de desconto. Um exemplo apenas. Então eu vou dar 10 reais de desconto. Então fica ao seu critério como você prefere, está certo? Aqui se você deixar desabilitado como está, vai funcionar para todos os produtos esse cupom. Mas você pode vir aqui e selecionar qual produto você quer. Então eu vou inserir aqui, por exemplo, comunicação assertiva. Posso limitar somente a esse, tá? Aqui eu vou deixar desabilitado para funcionar com qualquer outro produto. Limite de uso. Se deixar desabilitado vai ser ilimitado esse cupom. Mas eu posso limitar o total, a quantidade. Por exemplo, eu vou disponibilizar apenas 10 cupons de desconto. E aqui, validade. Posso deixar com acesso vitalício, por tempo indeterminado, melhor dizendo, este cupom. Ou eu posso deixar aqui com uma data de expiração e horário. Por exemplo, hoje eu vou colocar, vou deixar com o horário, às 21 horas e 29 minutos para concluir. Aqui, criei o cupom, ele consta ativo. Esse consta, esses aqui amarelinho consta como inativo. Esse aqui vai constar como cancelado, desativado. Enfim, aqui quando eu clico no olhinho, em visualizar, eu vou ver todos os detalhes da tua criação, desconto, se ele está disponível para todos os produtos ou quais são os produtos o qual ele está associado, a validade, o limite de uso, quantos foram usados, aplicados, edito, desativo e excluo o cupom. Feito isso aqui, eu posso simplesmente vir aqui, gerar link do cupom. Aqui nós vamos buscar pelo produto qual eu quero associar esse cupom de desconto. Por exemplo, aqui, comunicação assertiva. É o produto que estamos trabalhando. Então, venho aqui e vou selecionar qual cupom eu quero utilizar. Green 2021. É esse que nós acabamos de criar. Continuar. Habilitei. Se eu quiser inserir um order bump ou um checkout personalizado, posso habilitar também. Se não, eu vou deixar aqui, cupom ativo. Apenas um exemplo. Comunicação assertiva. Aqui é para nós salvarmos esse link. Posso copiar ou deixar cadastrado, assim como nós vimos nas aulas anteriores. Então, deixei salvo aqui para utilizar outras vezes. E agora, então, eu vou acessar esse curso aqui. Acessei o curso? Então, beleza. Já mostrou para o cliente, para o cliente de vocês, que ele tem um cupom disponível para ele. Ele pode remover o cupom. Tudo bem. Mas olha só o nome do cupom. Preparem para ver isso. Como ficou incrível. Está acabando. Restam apenas 10 cupons disponíveis. O tempo está passando. Este cupom expira em 2 horas, 56 minutos, 54 segundos. É uma escassez real. Isso é fantástico. De R$ 997,00 por agora, por R$ 987,00. Ou até 12 vezes R$ 98,70. Sensacional. Ficou demais isso aqui. E lembrando que esse tema aqui é você quem vai escolher. Está certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Sigo aqui à disposição. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima.